a situação bastante delicada por conta dos lockdown que aconteceram aí na região a gente viu agora sobre protesto e o Lucas tá ali já do ladinho na nossa tela interativa pra trazer mais informações e a gente agora do cenário policial boa tarde pra você Lucas. Muito boa tarde Júnior pra você o pessoal de casa que nos acompanha uma boa semana todos início de semana eh muita coisa acontecendo no final de semana foi bastante agitado é claro que de um jeito diferente do que a gente tá habituado a trazer por aqui todas as segundas-feiras muito por conta do lockdown mas tudo que aconteceu a gente vai fazer um balanço aí e trazer tudo pro pessoal de casa lembrando que com oferecimento do time VIP de parceiros o alto posto Chiquinho aqui do município de Tijucas assim também como a Manecar veículo Manecar consórcios aqui da capital do vale o clube de caça e tiro de Tijucas também que é um grande sucesso em toda a região e por fim a central de exames laboratório clínico anexo ao hospital São José. E a gente começa Júnior trazendo como é que foi aí essa situação durante o final de semana a gente sabe que foi um final de semana de muita vigilância por parte aí dos órgãos responsáveis e a gente confere a partir de agora. Uma intensa fiscalização realizada durante todo o final de semana interditou e notificou vários estabelecimentos comerciais por descumprirem um decreto sanitário de combate à propagação do coronavírus em Tijucas. Com apoio das polícias militar e civil a vigilância sanitária teve que interditar quatro comércios entre eles empresas que já não haviam cumprido as normas no último final de semana. O número de denúncias recebidas não foi divulgado. No entanto, houve reclamações por parte de comerciantes que não atenderam por não fazerem parte da classificação de serviços essenciais, mas encontraram outros comércios do mesmo segmento funcionando. Teve bastante gente que reclamou, né, Lucas? Umas empresas não foram fiscalizadas, outras foram. O comerciante tenta trabalhar, não consegue, mas infelizmente se torna caso de polícia, né? Desrespeitou a lei? E é algo que revolta muita gente, que foi citado na reportagem, né, Júnior? Nós recebemos dezenas de reclamações por parte de comerciantes que viram aí outras empresas do mesmo segmento continuarem funcionando. Como a gente citou aqui na última semana, casos de barbearia e casos de lavações, nós citamos na segunda-feira passada e nesse final de semana não foi diferente. Mesmo novamente, né, pelo segundo final de semana consecutivo, os mesmos segmentos descumprindo as normas sanitárias nesse momento e por isso acabaram sendo notificadas em outros casos até fechadas. É, e as desculpas são sempre as mesmas, né? Ah, eu tô fazendo só aqui pra mim, tô, ah, não tô recebendo gente, não sei o quê. Mas infelizmente a lei é pra todos. Por mais que a gente queira defender a classe, queira que todo mundo trabalhe, ganhe o seu pão, mas infelizmente a gente tem que cumprir essas regras sanitárias, pelo menos pra entender que a situação é delicada e a gente vai passar por isso e quanto mais rápido a gente cumprir, quanto mais a gente entender que tudo que está sendo necessário para o momento e que cabe a gente fazer, a gente tá fazendo, as coisas tendem a serem mais rápida essa questão ou esse processo, né, Lucas? E só pra gente também finalizar esse assunto, Júnior, a gente teve também muitas, muitas situações de descumprimentos, não somente por parte do comércio, né? Tivemos aí diversas festas que acabaram sendo fechadas em residências e na sexta-feira nós noticiamos aqui no sábado, pro pessoal que acompanha o vipsocial.com.br durante o final de semana, acompanhou essa notícia lá no município de Canelinha, que a polícia teve que fechar uma festa e aí teve uma confusão generalizada, uso de gás de pimenta, policial também sendo atingido por copo de bebida, tudo isso tem que ser evitado nesse momento, é muito necessário, né? É, festa, gente, por mais que a gente sabe que a juventude, os jovens querem aproveitar aí, mas nesse momento é bom ter só um pouquinho de cautela. A gente continua aí falando de mais casos policiais, que que nós temos? Vamos lá, vamos dar sequência, hoje dia quinze de março é aniversário do município de Bombinhas, a cidade aqui da Costa Esveralda, mas hoje os moradores foram pelo menos acordados aí de uma forma um pouco mais assustadora, a gente confere essas imagens agora. Essas imagens que a gente tá vendo é de uma ação policial com o uso do helicóptero Águia, que aconteceu na manhã de hoje lá no município de Bombinhas. Uma turista acabou sendo assaltada lá no, na área conhecida aí pra fazer a observação do Morro de Bombas, e aí ela acabou sendo assaltada, os assaltantes levaram o veículo dela e aí foram, acabaram abandonando o veículo lá no Morro de Zimbos, que é bastante conhecido, dá acesso a diversas praias, e aí a Polícia Militar teve que fazer a procura desses homens. Essa ocorrência ainda está em andamento, repetindo então lá no município de Bombinhas, no Morro de Zimbos, uma área bastante conhecida por conta das praias, então daqui a pouquinho a gente vai seguir atualizando pra também passar pro pessoal de casa se houve aí, houve a prisão dos autores, mas a informação inicial é essa, são homens que assaltaram uma mulher em um local de observação ali do Morro e fugiram com um carro. Nesse momento a Polícia Militar trabalha pra tentar localizar os autores, já conseguiu encontrar o veículo, mas os autores ainda estão sendo procurados, tudo isso acontecendo no dia do aniversário de Bombinhas, lá no município turístico, que tem muita comemoração hoje por conta dos seus vinte e nove anos. Aí tu imagina, né? Sai de um lockdown, sábado e domingo, segunda-feira, feriado no município, e os moradores são acordados aí com esse tipo de situação. Vai ser bastante tenso ser acordado aí com o barulho de helicóptero, né? É, vamos lá então, tem mais alguma informação por aí, Lucas? Olha, a gente tá trazendo aí as ocorrências do bem, porque a gente também reforça que o cenário policial não é somente de coisas ruins. Durante o final de semana, a polícia militar rodoviária aqui do município de Bombinhas ajudou uma família, aliás, ajudou um morador de rua a encontrar a sua família. Esse senhor que a gente tá vendo nas imagens foi encontrado, Júnior, caminhando no acostamento da BR-101, já ali próximo ao município de São José, e a polícia militar rodoviária acabou auxiliando esse homem a encontrar sua família. As imagens estão sendo divulgadas, foram divulgadas nas redes sociais, e aí, graças ao apoio de de populares, acabaram encontrando e localizando a família desse senhor, que é lá do município de Palhoça. Então, ele foi aí, levado pela polícia militar rodoviária, até a sua família, lá na cidade de Palhoça, na grande Florianópolis. Olha só a importância do trabalho da polícia militar, não somente na segurança, mas na proteção de de um modo geral, acabou, eh, podia até acontecer um acidente muito grave com esse senhor, e ele retornou pra sua família, graças ao trabalho dos agentes. É, e bem falado, né? A gente acha que o trabalho policial é só aprender, e a gente se depara com situações, e como graças a Deus ultimamente a gente tem trazido boas notícias assim, né? De um trabalho policial que tem evitado tragédias, de um trabalho policial que tem ajudado famílias, e principalmente neste caso que você relatou agora, fez com que esse senhor voltasse pra casa. São as ocorrências do bem, e como é bom trazer esse tipo de informação, né? A gente tá sempre trazendo notícias difíceis de ser passadas, que são necessárias, obviamente, mas é muito bom trazer notícias boas como essa. Mais alguma pra hoje? Essas são as principais informações do cenário policial, a gente segue acompanhando tudo que acontece no Vale do Rio Tijucas e também aqui no litoral catarinense, essas informações, claro, estão disponíveis ao longo do dia em vipsocial.com.br, a gente segue apurando tudo que acontece aqui na região, e aí você, ligado nas redes sociais do VIP Social, fica sabendo de tudo. à alsole os péssaros do .